Aqui na entrega da premiação Esporte Mestre da Funda Esporte, mais um atleta foi homenageado. Está aqui o prêmio para o atleta Gilmar Stefflein, que é de Bela Vista. Mas o Arilson Lima, que é do Kodek, vai falar conosco aqui. Como é que foi essa premiação e o pessoal da orientação que chegou no final de semana com medalha para tudo. Quase que o avião não sobe, hein Arilson? Como é que foi lá? É verdade, Severo. Olha, o nosso ônibus rodoviado quase que não saiu, porque tanto é verdade e troféus. Mas é uma satisfação para nós, esse momento agora junto a esse grande evento promovido pela Funda Esporte. E nós nos sentimos honrados com essa premiação ao atleta Stefflein, que ele é campeão mundial. Ele representando por 15 anos na categoria Elite da modalidade esportiva orientação, o nosso esporte. Não só em nível brasileiro, mas também em nível internacional. Então, para nós sentimos honrados em termos a orientação incluída nas modalidades. A orientação que começou com o militarismo, né? E agora está no civil aí e já está bombando, né Arilson? Sim, sim. Aqui no Brasil os militares trouxeram na década de 70. E com isso, em 1990 foi já incluído a formação de clubes, federações. Mas em 1980 houve muitas atividades, como o Exército promoveu a Marinha Aeronáutica, juntamente com o público civil. Inclusive a primeira competição sul-americana. Agora em Mato Grosso do Sul iniciou-se em 2001, quando nós começamos a fazer as primeiras competições envolvendo público militar e civil. Como é que está para 2016? Já estão fazendo um planejamento, já ou ainda não? Estão apenas comemorando essa última grande conquista? Olha, domingo agora já tem a assembleia do Kodak. Certo. Vai ser no hotel Concorde, no auditório. Onde nós vamos estar reunindo ali, decidindo as decisões para 2016 e incluir, fazendo prestação de contas em 2015. E tem algum evento nacional, de repente, que vai trazer para Mato Grosso do Sul ou ainda é muito cedo para isso? Olha, eu brinquei com o pessoal da nossa e perguntam. E agora, qual vai ser o último brasileiro que nós trouxemos esse ano para cá? Eu falo, não, daqui a sete anos. Provavelmente daqui a uns sete anos, porque alguns dos gestores ainda podem ser movimentados para fora do Estado. Então, nós precisamos ter uma condição, uma visão, que não há perigo de quem estiver organizando ser movimentado. Então, devido à nossa profissão. Certo. Então, mas nós estamos sonhando com o Chile ano que vem. Sul-americano lá no Chile. Legal. Parabéns pelo trabalho. Ótimo 2016. Vamos estar acompanhando com certeza aí esse trabalho do pessoal da orientação. Muito grato, Severo. Deus abençoe vocês. Legal. Até aí, portanto, Arilson Lima Silva falando aí da premiação do atleta de Bela Vista recebendo aqui nesse prêmio Esporte MS da Funda Esporte aqui em Campo Grande.